O Google está atualizando um dos recursos mais conhecidos do Google Meet e outras plataformas semelhantes a função de levantar o ícone de mão para falar. De acordo com o comunicado da Big Tech, agora será possível realizar ação de verdade durante os encontros online, tudo graças a adição de um novo sistema de detecção de gestos. Torna reuniões ainda mais interativas, principalmente na nova era do home office. O recurso funciona a partir da detecção de mão pela câmera do notebook ou celular, que claro, deve estar ligada para captar o gesto. Para não ter confusão com locutores que os esticulam bastante, o Google desativará automaticamente a detecção de gestos enquanto você for apresentador, retomando-a quando seu perfil retornar ao modo ouvinte.